O aplicativo que já tem sido usado por bares e restaurantes com grande sucesso, agora começa a fazer parte do dia a dia dos hotéis da fronteira. A nossa equipe foi acompanhar de perto e você assiste a matéria comigo, agora vamos ver. Uma plataforma digital que veio para ficar, unindo tecnologia e inovação. O aplicativo de gestão gastronômica, a partir de agora, será usado pelos hotéis iguaçuenses. Dentre as necessidades que a gente encontrou nos hotéis, nós fomos buscar um parceiro dentro do PTI, que a Itaipu tem feito um trabalho fantástico na área de inovação, encontramos a FastGate. A FastGate tem uma plataforma que vem de encontro à necessidade dos hoteleiros de Foz do Iguaçu, dos bares e dos restaurantes. A ideia da plataforma é facilitar o acesso aos serviços gastronômicos oferecidos por bares, restaurantes e hotéis. É benefício para os empresários e também para os turistas. Tudo foi adaptado. A princípio ela começou com a ideia de três pessoas da área de tecnologia e quando a gente chegou em plena pandemia com a dor real mesmo, os donos de estabelecimentos começaram a fazer sugestão em cima da plataforma. Então aquilo que era um embrião de uma ideia de três sócios, começou a tomar corpo com base na necessidade mesmo dos donos de restaurantes e bares. O aplicativo é fácil de ser usado. Basta apontar a câmera do próprio celular para o código informado pelo comércio. Você coloca um QR Code no quarto, por exemplo, e o turista lê aquele QR Code e a partir de ali ele já tem acesso à cesta de serviços do hotel ou do restaurante. A partir de ali ele tem horário de disponibilidade, ele tem os valores, ele sabe o que está funcionando e o que não está e ele faz um pedido. A partir daquele pedido ele já cai direto, por exemplo, para a cozinha ou para uma reserva de mesa, tudo automaticamente eliminando aqueles processos burocráticos no meio moroso e tradicionais que a gente tem. E a empresa que tem como berçário Parque Tecnológico Itaipu já tem levado a solução para outros cantos do país. Estamos com mais de 1.600 clientes, lembrando que nós somos uma startup, estamos incubados aqui no PTI e agora nós estamos aí com a missão, junto com o PTI, junto com o Sindhotéis, de ajudar nessa transformação digital do segmento. Segundo o diretor-superintendente do PTI, a parceria entre a plataforma, o Sindhotéis e o Parque Tecnológico é fundamental para fortalecer o empreendedorismo. Nós ficamos muito satisfeitos quando nós vemos que uma startup confia na gente, vem para o nosso ecossistema, que é o caso aqui da Fastjet, e com isso a gente ajuda essa startup a se desenvolver, através dos treinamentos, das mentorias, e faz com que o negócio dessa startup cresça, gerando emprego, gerando renda aqui na nossa região. Para os associados do Sindhotéis, eles vão ter a oportunidade de testar esse aplicativo sem custo nenhum, por 90 dias. Passando isso, o hotel tendo interesse, ou bar, ou restaurante, em permanecer com a plataforma, ele vai ter um custo mensal diferenciado para os associados do Sindhotéis. O aplicativo, ele está sendo eficiente e ele está sendo importante para a empresa, utiliza-se. Se não precisar utilizar, você deixa de utilizar ele e não vai ter custo nenhum de amarra, de quebra de contrato.